Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais E aí, fala aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Renegamer E hoje, com mais um episódio de Happy Wheels e... É, a abertura ficou legal, a abertura ficou legal, aí Palmas a todas as pessoas envolvidas nessa abertura, obrigado Nossa, ó Pera aí, eu pulei e teve gravidade aí, mano Não sei o que aconteceu Eu também Pera aí, pera aí Mas que porra, mano, bateu o Matrix ali, cara Tô sentindo cheiro de zoeira Pera aí Que porra é essa, velho Não, vai se fuder, cara Zero pra você, zero Ai, que burro, mano Dá zero pra ele Olha, eu não sabia E eu tava anotando isso, cara Eu tava apertando o ESC aqui E não tava indo, né Ah, o Happy Wheels agora, a empresa, né O Happy Wheels mudou a configuração dele, né Então agora é tab pra mudar e que pra... Ah, dá pra dar ré O cara fez uma fase pra mostrar as novas configurações do Happy Wheels Inovador, inovador pra cacete, cara 99 impossível BR 99 impossível BR Não tem BR no meio, viu Não dá nem Não dá pra Não dá pra levar a sério Tô sentindo que vai ser merda aqui Tô sentindo, cara Bem na cabeça do meu pó Tô sentindo que vai ser merda aí Que viagem é essa, velho Hum, não tô gostando Olha a minha relma Olha a minha Coca-Cola Já caiu meu leitinho ali Já caiu Pera aí Aí, né Não, não, tô triste Muito bem Tô sentindo que vai ser com você, viu Né Aí não, maluco Senão aí dá merda pra gente Eita, fodeu Nossa, pegou gostoso no pescoço, velho Bom, eu não queria usar ele, né Mas o nosso gordinho O nosso querido hack Dos Baidu Vai ter que salvar a gente aí Fazer o quê? Eita, né Volta, volta Volta, isso Espera aí Eita A chama me mata Vou sentir com você, mano Tô sentindo que vai ser com você também Você pode crer que você é Você é um deus Aí, é Unipotente você Aí, boa Escapou, cara Mas não escapou do poder da delícia Já é Fazer o quê? O cara não resiste ao poder da delícia Não tem como salvar Vai, 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 vai Vai se fuder Vai se fuder Vai ser com você de novo, cara Você é a salvação aí do mundo Porra, porra, gordo Porra, não, não Deixa não Vai Vai Boa, boa Cai, vai, 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 vai Cai e rebaixa Não, 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 não Cara Aqui é só ter um cálculo de física Tá ligado Aí Oh, oh Viu? Viu só? Aí eu vou voar um pouquinho pra cá Vou voar um pouquinho pra cá Pra lá Vai lá pra cá um pouquinho E sumiu eu Fudeu É, parece que nessa aqui, viu Não dá pra zoar não, não dá pra hackear não É mesmo, é? Bom, sobrou você, Papai Noel Eu sei que vai ser zoeira com você Como é que o cara matou o Papai Noel, cara? Vai se fuder, cara Vocês estão logo em cheio Que merda é essa, cara? Tá tendo um poder paralelo aqui Ai, Papai Noel Você tá me dando agonia, cara Caralho, meu irmão Não Ah, calma, 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 calma Tá vendo aí? Não dá pra falar nada, mano Boa, já era um Matou um já Matou o outro Não, não tá dando pra ninguém Vocês são o último raio de salvação Eram Olha, cara, vem com a espada no meu pau Que legal Que viadão bonito, hein? Levou um só Como é que me acertou, cara? Vai se fuder Vai, vai Agora, agora eu posso aceitar Agora eu posso aceitar Já fica muito tempo nessa fase Então mais uma tentativa com o gordo, né? Porque ele é a salvação do nosso povo aqui Boa, boa, boa Se possivelmente, cara Se possivelmente, cara Esse negócio acertasse eu E a Paraná onde? Deixa eu ver Aqui embaixo, não Ah, vai se... Não, não Tchau, 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 tchau Fazer, tchau, tchau Vai chorar Hum, bem-vinda Spike Fall É isso, impossível Ele é possível Você que é lá Para o Pidoi Pai Oh Ah, mas Desculpa Mas eu tenho muitas fases do Reni Gamer Que eu ainda tenho que trazer pro canal Quem quiser que eu traga pro canal As outras fases do Reni Gamer Deixa seu like Diz aí Traz as fases do Reni Gamer Do Happy Wheels Para o Reni Gamer É isso aí Ah, aqui é só um simples cálculo de física Tá ligado? Aí, bateu aí Ó Só usando 0,1% da física do mal Consegui fazer isso Imagina com 100%, né? Mas 100% está aguardando para um momento Um momento crítico Que, ó Se não está entendendo o dia que vai acontecer isso Vai mudar o rumo da história Dos... 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 Dos Hobbits É Eu não entendi o que ele falou Hum... A gente está sentindo Que essa daqui vai... Está tendo tortura já Já está rolando tortura Dá pra ouvir Ok Ok Beleza Opa Eita, já Consegui E agora? É É Mais ou menos, né? Eita, já E voltou novamente Essas garrafinhas da Skoll Beleza Que eu estou desacostumado, né? Mas O que foi isso, cara? O que foi isso? Estão vendo que essas Skolls é fraquinha Essas Skolls é fraquinha Vixe Vale da minha nossa senhora Ter televisão agora da Sony também Caralho Agora essa aqui é velhuda, hein? Beleza Só na física Bate na física, ó Vixe Nossa senhora Quebrou Foi tanta televisão, mano Eu quero ganhar essa partida Na... Na... No hack não Vai, 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 vai Uou, cara Olha que louco, cara Parecia até arrumar a trix aqui Ai, sumiu tudo Mas isso é sério mesmo? Vai Vai Tá de zoeira Tá de zoeira Pera aí Uou Eu gosto da sua fase Mas você merece um foda-se Por não ter a finalização, né? Então É mais um Uma crítica do Reni aí Foda-se Olha o que temos aqui, né? Eu ia resetar só o povo Que eu não tinha entendido, né? Aí eu tava coçando Minha camisa aqui Na verdade Minha pele, né? Que tava Por cima da minha camisa Não, não Por baixo, na verdade Fica meio estranho isso, né? Eu não entendi o que ele falou Aí eu joguei uma faca na mulher E aconteceu isso E eu ganhei De repente, né? Já ganhei Então pra próxima É para finalizar O gran finale do vídeo Uou, pera aí, compadre Não é assim, não Caralho, mo Uou Gostei, hein? Veio Oh E eu que esperavam Tá bom? Parou? Agora eu posso falar? Enfim, galera Eu termino esse vídeo por aqui, né? Como sempre, se você curte o like, favorito Compartilhe se puder Para os seus amigos E siga o Renegame no Facebook e no Twitter É bem simples Vai tá na descrição o Facebook e o Twitter aí E vai lá curtir e segue Que vai lá ter muitas informações sobre o canal Os dias que vai postar os vídeos E outras baboseiras lá Que eu fico postando, é isso Comenta alguma dica de jogo Se você curtiu o vídeo Qualquer coisa Dando dica também Pode comentar qualquer coisa aí E se você não conhece o Papo RDS Que é meu novo canal agora O meu canal vlog, cara Tô fazendo vlog agora Segue aí Tá aí na descrição Na primeira, primeira filinha Tem aí o novo canal É, Papo RDS É só clicar Você vai ser levado pra lá Se inscreva Que eu agradeço muito Porque o canal tá começando Então precisa de muitos seguidores Muitos inscritos Pra ajudar, né? É isso Então vai lá Se inscreva E veja o vídeo, cara Veja lá os vídeos E curta se você curtir E é isso Porque se você não curtir Você não vai curtir Porque se você curtir Você curtiu Porra Simples teoria, né? Então é isso Muito obrigado a você Que assistiu Se eu vejo na próxima Valeu e fui Você sabe que eu ganhava, né? Sabe por quê? Por causa dessa Ah 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 Isso Ah Isso é tão bom, cara Que delícia, porra Isso Ah 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 Ah!